A ideia desse evento aqui hoje vai ser uma que fala bem assim, amigas, bate-papo, e claro que eu vou me maquiar usando os produtos da Lina e na Secrets, que tem todos aqui na Loja Sede, lá embaixo tá muito lindo, depois passem lá. Então vamos lá, animados? Eu amo uma pele vistosa, iluminada, então o primer luminoso ele vai fazer justamente isso, vai deixar esse glow. E aí pra combinar com esse glow eu vou usar a nossa queridinha Hydra Glow. É uma parte que ela deixa um aspecto mais natural, vistoso, radiante na pele. Agora vamos pra máscara de cílios, que é uma máscara de cílios que dá muito volume. Pele pronta, eu vou finalizar agora com os lábios. E a gente tem os nossos lip oils, tem muita hidratação nele e tem brilho, tem glitter, eu amo. Então é isso, maquiagem pronta. Muito, muito, muito obrigada. Eu espero muito que vocês tenham gostado.